Gente, nossa, mas como ficou lindo esse ceroz. Gente, lindo tá esse peru. Eu que fiz. Como é que eu arrumo um desse, gente? Demora muito tempo pra fazer? Sim, meu amor, isso aí ficou no tempero um dia, depois mais um dia pra cozinhar, entendeu? Assar, demora bastante. Me arrependi, devia ter comprado um pronto. Dá pra comprar pronto? Não, dá, dava, né? Só porque hoje tá tudo fechado. Quem não pegou o seu peru vai ter que se contentar com um pintinho. Ai, meu Deus do céu. Gente, a minha lista já tá pronta. Já tô louco pra passar meu cartão ilimitado. Não vou emprestar meu cartão pra ninguém, hein? Vou logo avisando. Eles tão loucos com a Black Friday. Gente, Black Friday aqui é sensacional. Vai, leva eles lá na Black Friday, dona Ju. Deixa que eu tomo cota do peru da senhora. Não, 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 não tô interessada, não. Você é muito tosca, né, Angel? Mora aqui há tanto tempo e não sabe que Black Friday é na Friday, na sexta-feira, que é amanhã. Ai, dá uma peninha, essa garota, né? Por quê? Deixa eu falar uma coisa. Black Friday não existe mais, amor. Como assim? Você não pode falar uma... Eu tenho útero infantil, viado. Eu sou cardíaca, não me diz uma coisa dessa. Tá dando até um turu, turu, turu aqui dentro, tá? Black Friday não existe mais. Agora é Black Thursday, que é hoje. Sério? Eu tô até vendendo roupa. Vou fazer um bazar agora. Se vocês quiserem, eu posso... Sério? Sério. Vou estar doando minhas coisas e posso levar lá no quarto de vocês. Mas, espera aí. Marcas de grife? Marcas, Chanel, Prada, vai falando tudo. Mas é marca mesmo? Oi? Versátil? Tem tudo. Vai ter? Eu adoro versátil. Então, vamos lá, né, gente? Vamos lá. Vocês teriam que sair de cena correndo. Vamos lá, sair de cena correndo, então. Ai, gente, agora eu peguei esse peru aqui. Eu vou ficar até o final do episódio com esse peru na mão, cara. Olha isso. Gente, cadê a Angel? Cadê? Daqui a pouco é Black Friday, a gente nem aproveitou a Black Thursday. Vocês? Tá nervosinha? Tô. Vai embora. Que isso? É bom que eu compro tudo pra mim, tá? Porque a Angel tem umas roupas maravilhosas e a gente veste o mesmo número. Para. Ai, menina, não sei como é que eu me deixei levar por esse consumismo. Não tô me entendendo. Tô com medo de ficar sentada aqui. Tô com medo de ficar em pé. Mãe, olha só, você tem que dar graças a Deus que a gente vai ter acesso pela primeira vez da vida a uma roupa de marca. Pigmeu tá certa, dona Jo. Ainda bem que a Reginelle trouxe a gente pra cá, senão a gente ia ficar na merda lá no meio. Ué, a gente continua na merda, só que agora em inglês, né? Então, muito melhor. Muito melhor ficar na merda em inglês, porque agora a gente tá na cheat. Quero saber que palhaçada é essa de saudão de roupa fina e ninguém me falou nada. Roupa fina. Não é pra você. Roupa fina. Ai, gente. Não deixe a roupa de cara. Não deixe a roupa de cara. Não deixe a roupa de cara. Eu também. Ela te ama. Eu também. Aliás, tá lindo esse look maravilhoso aí. Cara. De verdade. Dois pagana. Dois pagana. Mas vou falar na cara. Não tô humilhando ninguém, não. Vocês não têm dinheiro. Quem tem dinheiro sou eu, porque o Seral está bombando. É, você é a única que pode comprar alguma coisa aqui. Amiga, você tá muito linda. Vem cá. Muita. Posso falar uma coisa? Senta aqui. Amor. Você tá quebrada. Você tá tão linda. Sabia, amiga? Tava pensando numa coisa aqui que a gente pode trabalhar junto. Eu posso ser seu personal stylist. O que você acha? Não. Eu não exijo salário. Você gasta comigo só em roupa. O que você acha? Claro que não. Eu, hein. Agora você vê se eu preciso de personal. Eu mesmo sou bem personal. Tem bom gosto. Ah, é? Eu tenho bom gosto. Eu sei que eu me vesti bem. Eu preciso de alguém pra falar pra mim o que eu tenho que vestir. Não. Lógico que não. Não precisa. É ela, hein. Tá maravilhoso esse look, Dolce & Gabbana. Perfeito. Maravilhoso. Opa. Calma aí, gente. Calma aí. Pera aí, gente. Pera aí, garota. Deixa eu pegar. Que saco. Isso aqui não é mercado. Guanabara, não. Aí. Ferdinando. Gente. Pera aí. Pera aí, gente. Tem uma cena ainda, cara. Sem noção. Gente, não é isso. Tem que respeitar a tradição. Vocês têm que esperar eu falar já pra vocês atacarem que nem selva. Entendi, vai. Já. Já. Pera aí. 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 Gente. Me dá isso aqui. Aqui. Achei uma aqui. Achei outra aqui. Gente, esse é meu. Maravilhoso. Essa é pra mim. Gente. Olha pra mim. Olha pra mim. E olha pra você. Meu amor. Encaixa aqui, ó. Chega. Pra mim, chega. Aqui, ó. Pode ficar com tudo, ó. Fica com essa roupa. Como é que você falou? Flopada, não é isso? Flopada, meu Ed. Ahhhh. Flopada, meu Ed. Ohhhh. Quer que saber? Eu vou me embora, que eu vou pro atlete gastar em dólar. Isso aí. Bora lá. Ahhhh. Ferdinando, por favor, cara. Me dá só essa jaqueta prateada. Não. Não vou dar. Cara, por favor. Eu toco por esse cinto. Ridículo. Sinto muito, tá? Mas eu não vou te dar nada. Tá, Ferdinando. Não vou te dar. Me dá. Me dá essa aqui também. Eu sou apenas um ser vivo tentando fugir da fugida. Crueldade do ser humano, mano. Ai, tá vendo? Pô, eu não consigo, Sanderson. Porra, eu já tentei uma porrada de vezes, cara. Mais nada. Pô, você. Dá muito mais pra toa que eu, cara. Você tem que ouvir o conselho que você deu a si mesmo, entendeu? Seja, peru. Eu sou o peru. Eu sou o peru. Opa, ô. Peraí, ô Fiorella. Ah, garota. Onde é que você vai com esse peru? De quem é esse peru aí? É meu esse peru, garoto. Ah, eu achei que esse peru fosse da Dona Jô. Não é tudo que é peru agora é da Dona Jô? Porque eu estou indo agora numa festa, num date, num Thanksgiving, encontrar com um gatinho. E se você quiser ir pra poder animar a festa, você pode ir porque eu vou pegar um só. Grande pra caralho o texto, hein? Eu estou aqui, ó. Eu vou animar a festa e a gente faz um bem bolado. O que você acha? Não, muito obrigado. Eu já estou bem bolado aqui, tá? Tentando fazer um personagem aqui que eu não consigo entrar. Então tchau, tem paciência. Não, mas peraí, vem cá. Você falou animar a festa? Falei. Sanderson, então pode ser isso. De repente, se eu animar a festa, pode ser um laboratório pra eu ir no teste mais seguro. Pode ser? Mas e o peru? Ah, não voto com esse assunto, não, garoto. Vem, gente, vem, vem. Vamo. Hoje, festa no Xerox. Olha aqui, dia dação de graça. Olha aqui, olha aqui, olha. Tem piru na janta e tem piru no café. Oh, é hoje, hein? Estão todos convidados! Uhul! Tem piru na janta e tem piru no café. É, oh... Ai, Delícia! Como é que eu estava esperando esse momento?! Ah, pelo amor de Deus, tá de sacanagem. Chega a ratacoga na boca, tá raguada. Entrei ali pensando, quero filé mião, aí me dá uma chã de dentro. Ah, cara. Eita, eita, eita. Eu sou o seu Romeu e te amo, Julieta. Tu não ia ajeitar o cereal pra mim? Eu arrumei os bagulho aí, olha aí, tá no jeito. Ah, tá arrumado. Ah, é que... É, tá... Pera, podia tá melhor, podia tá mais bonito. Tá vestido igual, tá bonito assim, igual a minha altura, igual a minha fuça. Ah, tá bom. Tá bom, mas tá bom. Tá bom, não tá bom, tá bom. O que você tem que ver é que eu fiz isso daqui tudo com meu coração. E não apenasmente com meu coração. Eu fiz com meu coração. Com os meus braços. Com meu pescoço. Com meu tórax expandido. Com meu abdômen definido. Com... Não. Com não. Com não. Sérgio, olha. Se hoje não fosse um dia de ação de graça, eu vinha de graça. Pato, você ia ver eu ficar com a catrancada boa, sabe? Ô, fia, mas você tem que ver que é o seguinte, é santo gringo, não tem nada a ver, entendeu? Todo dia é dia de catranco. É que o santo não é brasileiro aqui em Miami é outro santo, então eu não tô pecando, né? Não, de jeito nenhum. Então vambora fazer a sessão de graça, né? É nóis, é nóis. Vamos lá. Ai, Ferdinando, que bom que a gente se arranjou lá na história da roupa. É. Ai, obrigada pelo vestidinho. Amor, eu te emprestei, tá? Cuidado pra não alargar minha roupa. Já você se usar, depois vai poder fazer a capota do maracanã, né? Ridícula. Eu sempre fui minhãozinha, tá? Já fui modelo, já fui modelo da Victoria's Secret. Ah! 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 Que porra é essa, Michael? Somerson. Que isso? Sou eu. Sou eu mesmo. Mas tá com a roupa do Michael. Pois é. É que, na verdade, ele pediu pra trocar de roupa comigo porque ele queria ir na festa da Angel pra mostrar o peru. Como é que é? É. Na verdade, ele foi lá porque ele tava querendo fazer um laboratório de ator como o peru. Aí ele foi na festa dela. Gente! Gente! Roubaram o peru! Viado! O que é que houve, comad? Dê o merda na comida? Que porra? Que porra! Não! Aí eu não sou de caguetar ninguém não, rapaziada. Mas quem roubou o peru não foi um ladrão! Como assim? Foi uma ladrona! Como assim? Eu achei estranho, mas eu encontrei com a Renjo ali no hall, entendeu? Com um piruzão, um piru grandão mesmo. Aí eu falei assim, esse piru não é da dona Jô, ela me convenceu que o piru era dela mesma. Mas por que ela fez isso? Não sei, mas eu vou atrás dela, tia Jô. Eu vou encontrá-la. Faz isso. Vai. Vai ter fã. Gente, como é que pode, né? Gente, a gente é malandro do subúrbio, do Rio, a gente vai ser roubada aqui. Fizendo. Era um negócio pra tu, que a Lucera, ela já tinha tomado, era um pau. Olha, eu vou te falar, eu confiei nela. Achei que mesmo sendo irmã do Valdomiro, ela era diferente, mas não, tô vendo que a família inteira é trambiqueira. Perigosa essa racha, né, dona Jô? Armou isso tudo aqui só pra dar a Elza no piru. Ô, Terezinha, não é melhor a gente adiar essa festa? A gente faz amanhã esse jantar. Você tá louca, mãe, adiar? É tipo chegar no Brasil e querer botar o Carnaval na Semana Santa, não pira, não dá, não tem como. Olha, eu vou falar uma coisa, graças a Deus, eu não paguei nada a ela, peguei as contas e comendo, eu não paguei nada. Nem eu. Bom, assim, eu, eu já tava com esse calote em mente há um tempo, vou confessar. Eu paguei! Você paguei? Eu paguei, Doutor! Eu paguei tudo! Eu paguei! Tá desmaiando, Doutor, vai querer eu não paguei, gente! Calma, eu paguei! Calma, calma! Calma! Eu paguei nada a ela, gente! Traz uma água! Aí, eu falei que ia trazer ela de volta. Gente, calma! Deixa a Angel falar o que ela tem que falar. Tá, fala! Eu não vou ouvir nada, que deve ser conversa fiada, certo? Eu não quero ouvir. Gente, vocês não tem noção do que que é segurar esse peru por hora com a... Minha virilha tá toda assada. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu moro há dez anos nos Estados Unidos. Nunca fui chamada por um tem-que-se-giving, gente. Onde é que fica meu... Como é que fala? Autoestima ba... Autoestima, Ferdinando. Tá muito baixa. E, cadê o teu date? Até aí, só. Cadê a festa? O date, a festa... Eles cancelaram o carro do peru, gente. Ah, por causa do peru. Então, foi por isso que você resolveu roubar o nosso peru. Eu não roubei, ô, 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 senhora. Senhora, não. Senhora, não. Eu não roubei. Eu não roubei. Eu... Eu ia fazer... Eu ia... Eu ia... Eu ia usar o peru. E depois eu ia devolver. Eu ia aproveitar o tem-que-se-give. Eu ia comprar vários perus. Eu ia encher a senhora de peru. Você... Aí eu vi vantagem, dona Zoa. Ai, falei... É, desse peru aí, né? Tô livre. É, dez perus desse não me adianta muito, não. But... A gente perdoa você, né não?